Eu achei que eu não achei nada Solta o Turi, solta o Turi Vem Turi, vem Vem, vem Turi Quer ter uma bela? Eu pego Turi, você vem Jum Jum Meu, pior é o que? Só tá eu, a Maria e o Turi aqui hoje Tá mais ninguém E o Anônimo mandou mensagem A gente já tava esperando que ele ia voltar Porque no último vídeo ele pediu uma coisa muito inusitada Uma gota do sangue da Maria e a gente ficou nervoso Tá, que ele foi embora, a gente achou que, sei lá Seria uma brincadeira dele e ele acabou de mandar esse áudio Mano, o pior é que não faz sentido nenhum Ele quer que a gente confie nele, entendeu? Não confie nele Ninguém confia nele Eu que vai dar o meu sangue Vou ter que tirar sangue Mano, não faz nem sentido, mano Não faz... Na mínima brisa, tá ligado? Tipo assim, de te cortar ou de pegar um do dedo Eu não sabia o que eu ia fazer com o meu sangue? Mano, mas ele aqui é tipo uma gota da parada, sabe? O mesmo jeito, ele pode fazer várias coisas com você Mas ó, vamos ficar ligeiro no portão Como só tá nós três Se ele entrar, a gente... É mais fácil de pegar Vou colocar o segundo já Talvez não Fiquem espertos, pode ser que eu corro atrás de vocês Talvez não o quê? Mas a princípio não é a minha intenção Só que é o que eu pedi Não entendi Oi Ele disse que só que é o que ele pediu Ele só quer o sangue da mãe Não, mas ele falou que talvez ele pode correr atrás da gente Se a gente não dá o sangue, eu acho Talvez não Então calma Vamos tentar raciocinar a parada Eu acho que ele não vai correr atrás da gente Eu acho que vai, João Você acha que vai? Eu acho que... Mas ele falou que não E depois ele falou que tal Mano, vamos ficar ligeiro Vamos tirar o meu sangue Não, não vamos tirar seu sangue Não é assim Então não vai dar Vem cá, vem cá Eu tenho uma ideia Eu já tava pensando nisso E teve uma galera que comentou também sobre isso Então gente, por isso que quando vocês comentam É muito importante Ajuda muito a gente no jogo Vem cá, mãe Fica de olho, fica de olho Daqui a porta, que tu? Fica de olho na porta Fica de olho Ver se tem alguma coisa Fica de olho aí O que é maduro já fala pra gente Aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Mano Oi O que foi? Acho que eu ganhou alguma coisa Você tava ao sério? Ah não, véi Vamos subir, tem gente Sobe, 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 sobe Corre, ju, ju Fala lá, fala lá Sobe, sobe, sobe Vem cá, vem Vem cá Você ouviu o barulho ou serviu? Mano, eu não sei, eu vi tipo Sobe, sobe, sobe Mano, meu problema Olha essa câmera Computável Tá cheio de problema Mano, olha a câmera computável Tá com vários Mariela, é o seguinte Você vai enxergar Com ele meio assim Mano Calma, calma, calma Relaxa Ó, isso aqui de alumínio Tá? Eu vou levar seu sangue aqui pra ele Tá, mas vou fazer rápido Abre a porta, Letúria Fica de olho na porta 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 É um sangue falso pra quem não entendeu Ó E vou levar assim Eu achei muito pouco Entendeu? Se a gente misturar pra ficar mais real Eu não sei, meu Porque tem o mais escuro E o mais... É muito preto esse gado Aqui, ó Só uma boa Calma, calma, calma Coloca pouco pra ele acreditar Tá, tá, tá Tá bom, tá bom Vou levar assim Nossa, é muito feio Tá muito ruim E tipo assim É muito brilhoso esse sangue, Maria Bota um pouco mais E se você passar no papel higiênico, João? Mas no papel higiênico Ele quer uma amostra No papel higiênico o papel vai engolir Maria, vai ficar ruim Calma, deixa o dedo Tá, tá Tá, vai aqui Bota um pouco no meu dedo Não, não, não Isso, coloca, coloca Vamos colocar um pouco no seu dedo Certo? Porque aí depois a gente fala Que saiu do seu dedo depois aqui, entendeu? Tá bom, tá bom Assim, ó Vamos, vamos, vamos Mas no seu dedo ele nem vai jogar Ele vai ter que ter isso aqui, ó Vamos João, mas será que ele já tá aqui já? Não sei Vamos ficar lá embaixo Mano, eu vi coisa, velho Eu vi do medo, velho Olha se a câmera sempre fica assim Quando... Não é não Não é AD, não, né? Não É AD, AD Certeza? AD? AD? Não é o AD Não era o AD, mano Tava de preto Tava de massa, cara Eu... É, 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 é A gente tá com a sua amostra aqui, tá? Você tá aquele dedo de casa já? Como você tá? Eita Ai, 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 ai Cuidado, cuidado Calma, cuidado Fica ligeiro Que coisa pode Fica ligeiro A gente pegou já A gente pegou A gente pegou Calma Você vai pegar a gente? Calma Calma Você vai pegar a gente? A porta tá fechando sozinha Tá aqui A gente colocou no alumínio É porque a gente não achou mais nada Toma Pode pegar É só isso Acabou? Acabou? É de verdade A gente tinha o último lugar pra colocar A gente colocou no alumínio Meu dedo tá até suco Olha aqui, ó O dedo da manhã Tá até agora, sim Meu Deus do céu Tô tremendo, João Ele jogou Ele jogou Maria Cuidado, João Tá com você Aqui, aqui, aqui Maria Gente Gente, tá no... Mano, a gente vai... Calma, calma A gente vai entregar Calma, calma A gente tem um sangue de verdade Só que tá lá em cima Tá? Tá lá em cima Eu vou pegar Eu vou com ela A gente entregou um sangue falso A gente tá sumindo Ó, vou pegar pra você ver Fiquei Ó Olha aqui É sangue de mentira Só que a gente tem o de verdade Lá em cima Tá? Vou lá pegar Vem comigo, Maria Vem comigo Você pode ficar com o Tui Aí embaixo Eu fico aonde, João? Pode pegar o Tui Pode pegar o Tui Como reserva Eu fico aonde, João? O Tui? Vem, vem Eu vou Pode segurar o Tui Cuidado, Tui Ó Ó O Tui Ele tá com vocês Vem, vem, Carlos Vem Vai, vai, vai Só um minuto João, você é louco, João Ele não acreditou Você deixou o Tui lá A gente vai fazer o quê? Pra gente pensar em alguma Não, claro A gente não conseguiu pensar em nada, véi Mano, a gente poderia ter perdido o jogo agora A gente poderia ter perdido tudo Não, a gente não vai cortar Não Meu Deus Vamos botar o sangue falso de novo No seu dedo E você vai dar um grito de Ai E aí você desce com o sangue no dedo A gente tira A gente tenta tirar o cu Fala abaixo, fala abaixo, fala abaixo Vem Ali, quando a gente vai descer Ai, vamos E eu vou descer com uma agulhinha Assim, assim, assim Tá perfeito, tá perfeito Tá perfeito, vem Vem, vamos, vamos Cuidado, João Cuidado Vai falar mais, velho Calma, Maria Cuidado Maria, relógio Nossa, João Não era pra fazer assim Vem, vem, vem Meu, anônimo Eu furei com o brinco Tá se atirando muito Você não quer botar em algum lugar? Eu furei com o brinco Eu achei que eu não achei nada Solta o Turi, solta o Turi Vem, Turi, vem Vem, vem, Turi Quer pegar um papel? Eu pego Turi, você tá vendo? João João Ai, meu Deus João, olha Eu furei, olha aqui Eu furei com o brinco João, fala pra ele soltar Eu furei Eu Solta Cuidado, calma, calma, calma O que você quer? O que você quer? Solta minha mão, tô machucando Tô machucando ela, João Ai, o dedo já tá cortado Ai, tá machucando Você é louco É doido O dedo já tava cortado Nossa, vem, vem Ele fez isso aí com você Ele falou alguma coisa? Ele segurou assim Mas ele falou alguma coisa ou não? O cara fica com foto de ar Não, não falou nada Meu Deus do céu Tá bom, mas... Ele apertou quinta força Ele achou Ele achou Porque na hora que ele apertou assim Eu vi que o sangue ficou mais saltado Aí ele passou dentro dele Tá Mas o que ele vai fazer com isso? Manda aí na janela Manda aí na janela Calma, calma, calma Volta, vão, 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 vão Vão pro fundo, vai pro fundo Vai pro fundo, vai pro fundo Vai, vamo, vamo, vamo